No Brasil existem cerca de 30 milhões de animais em situação de abandono, sejam eles cachorros ou gatos. Aqui em Lauro de Freitas existe a lei municipal que garante direito a esses animais. Para dar uma ajudinha, Dona Ângela resgatou mais de 300 cachorros e cuida deles em seu sítio, dando amor e carinho. Mas essa história não começou agora. Há mais ou menos 20 anos, enquanto era técnica de enfermagem em um hospital, ela já cuidava e alimentava os animais abandonados que passavam por seu caminho até o trabalho. Eu tenho de proteção de animais de rua há 22 anos. Eu trabalhava em Manduce, eu já ia trabalhar de novo em Manduce, já havia açapola e ração, né? Todo dia, todo dia, eu subia fazendo açapos, eu estava esperando, eu estudo me esperava. Chovendo aí, aí eu fiz assim, já fazia o que não de baixa de chuva, está tudo me esperando lá. Eu estava lá, nós, ele me via tudo, baixa de chuva, o meio do meio da água. Para conseguir identificar os mais de 300 animais, Dona Ângela precisou ter muita criatividade para dar nomes a todos eles. E o que mais impressiona é que ela sabe os nomes um por um. Todo dia, eu sei o nome dele, todo dia, a história dele, todo dia. E não tem nome de filhote ainda, né? Eu já estou vendo, não tem mais nome, eu boto o nome de gente lá. Eu tenho Muce aí, passando Muce aí, ela é em Salvador, não estou chegando, eu tenho Dino, Abessão, eu tenho Júlio, isso aí é de um filme aí, eu botei o nome dele, Faixa. Mas tirar esses animais da rua para dar amor e cuidado não é simples. Dona Ângela passa por dificuldades, pois mora de aluguel e já foi despejada de mais de 10 propriedades. Para piorar, em uma de suas mudanças, seu marido a deixou. Ele dizia, eu morei em duas, eu estou mentindo, eu morei em mais de 12 casas lá. Era a moral de descobrir, achou, bota para a rua. Não, não suposto não, achou, não suposto, achou e tirava. Eu ia para outra, aí ele passava para outra, achou, aí eu disse, o Marcelo está aí para o interior, para dentro do mato. Meu marido dizia assim a mim, ó, quando eu saí de Salvador, ele veio com a ideia de ele, ele disse assim a mim, ó, Ângela, vamos deixar o Chão lá em Apelão e a gente volta para Salvador, a gente já estava lutada, né? Falei, não, eu vou pegar dois caminhões e botar o Chão, o Aminhão 60, o Chão e o Rete no meu morro. Ele falou, você não escolheu esse ponto, ele falou, ou disse a mim, você vai escolher, ou eu ou esse chachorro, você vai escolher, você prefere ouvir a resposta de minha boa, eu prefiro, eu prefiro, prefiro, era ouvir você, eu prefiro uma chachurra. Ele que mora, me arrumou aqui. Para arcar com as despesas do sítio em que mora, da alimentação e medicamento dos cachorros e pagamento de funcionários, ela pede ajuda nas redes sociais. E tem mais um problema, uma vizinha quer tirar ela de lá. Para ela, nenhuma dificuldade é maior que seu sentimento pelos seus animais e não trocaria nenhum luxo por eles. Eu vou, ele vai na pobreza, eu estou com ele, na riqueza também, eu estou com ele também. Até Deus me chamar, até eu morrer. Se eu soubesse, se eu sonhasse, eu ia morrer amanhã, eu estou na zebra, todo mundo ia morrer junto comigo, eu vou ser cremado, eu vou ser cremado. Eu ia ser cremado com todos eles, entendeu? Vamos deixar ele. Eu sei se eu morrer hoje, eu vou tudo suprir aí. Eu sei se eu morrer hoje, eu vou ser cremado.